Pessoal, vamos falar do Monarque no Rumble, hein? Que coisa é isso? Monarque foi pro Rumble? Olha que legal, isso tem um monte de lado bom, não tem nenhum lado ruim. Essa notícia foi sugerida por Jesus Ancap até este momento. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O Monarque e o Ferres, que é um podcast de esquerda, então eles quiseram botar o Monarque como direita, é muito engraçado esse pessoal, né? Porque, pô, o Monarque está longe de ser de direita, mas muito longe. Mas pelo menos ele é um cara mais independente, a verdade é essa, né? Então o Rumble meio que contatou os dois, resolveu fazer um contrato, deve ser um contrato nos termos que ele fez, por exemplo, com o Glenn Greenwald. Se você não sabe, o Glenn Greenwald passa os shows dele todos lá no Rumble e tem vários outros youtubers, e até alguns que já foram banidos do youtuber e continuam funcionando lá no Rumble e coisa e tal, né? Então, o que que fez o Rumble? Decidiu entrar no mercado brasileiro. Vai fazer, fez aí uma nova... A partir da próxima segunda-feira, dia 4, o YouTube Monarque vai passar a apresentar um novo podcast no Rumble. Ou seja, ele vai manter um show parecido com o Flow Podcast. Deve ter um outro nome, eu não sei qual vai ser o show dele. E Monarque, eu já tô aí, se quiser me chamar, eu vou de novo, tamo junto nessa. E daí ele resolveu, ele fechou com o Rumble e coisa e tal e fez isso daí. Quem me conhece sabe que eu falo de Rumble pra caramba. Eu já falo de Rumble, ó, desde 2020, quando começou esse negócio de censura. Eu já tenho meu canal lá há esse tempão todo. Eu já tenho postado meus vídeos lá, os vídeos mais recentes. Eu postei nesse canal chamado Opinion Free Market, que é o meu canal lá no Rumble. E fala principalmente sobre pandemia e coisa e tal. Aqueles assuntos que são proibidos no YouTube, a gente não pode falar no YouTube. Mas tem outros também que a gente fala. O que que acontece no caso do Rumble? O Rumble não é sem censura totalmente. Não é uma plataforma que se diz de livre expressão e coisa e tal. Mas não precisa ser. Ela é um competidor do YouTube. Então, assim, ela tem interesse em trazer gente do YouTube pra lá. E acaba sendo, então, um pouco mais leniente, um pouco mais favorável a essas opiniões que o YouTube não gosta. Justamente pra trazer esse pessoal pra cá, né? Aqui pro Rumble, né? Eu acho a interface do Rumble ainda meio simples, assim, meio durona e coisa e tal. Mas não tem problema, não. Quem conhece o YouTube desde o início sabe que também o YouTube já foi durão pra caramba. Uma interface meio feia, assim. Mas funciona. Então, os vídeos aqui, você pode clicar, pode ver os vídeos e coisa e tal. Então, funciona muito bem. E eu falei com o Monark sobre o Rumble. Quando eu estive lá, quem não lembra da entrevista, falei sobre o Odyssey, falei sobre o Rumble, sobre o Beat Chute. E quando aconteceu a coisa toda, eu ainda botei lá no Twitter, eu chamei o Rumble em inglês, botei lá, olha só, uma oportunidade pra vocês crescerem aqui no Brasil, chamar o Monark e coisa e tal. Provavelmente não fui eu que causei isso, longe de mim. Certamente teve outras pessoas que entraram nesse negócio e apresentaram o Monark. Era uma coisa óbvia demais. Era uma sinergia muito clara aí. O Rumble querendo vir pro Brasil e o Monark agora expulso do YouTube, proibido de fazer vídeo pro YouTube. Certamente você tem aí uma vontade muito grande de juntar isso daí. Alguma outra pessoa deve ter recomendado pra ele. De qualquer forma, eu fico muito feliz que tenha saído esse casamento. Se eu ajudei, melhor ainda. Se não ajudei, se foi totalmente desnecessário, não tem problema não. O importante é que o Monark vai vir pro Rumble. Será que já tem um canal dele aqui? Ih, rapaz, olha só, cara. Publicado em março de 2022, aqui, 30 de março, aqui, ó. Como é que é o nome do canal? É Monark, Monark Talks. Aê, galera. Vamos ver o que o Monark tá falando. E aí, beleza? Você acabou de encontrar o meu canal aqui no Rumble. Eu vou, né, criar. Já criei, na verdade. Você já deve ter assistido. Depende do dia que você tá vendo isso aqui. Mas eu vou lançar em breve meu novo podcast aqui. Vai ser o Monark Talks. Se você achou esse canal, você já achou ele. Então, vai ver os vídeos que tem aí. É uma parceria com o Rumble. Vai ser exclusivo aqui no Rumble, ao vivo. E o vídeo na íntegra. Então, se você não quiser perder nada, já segue aí meu canal. E vem com a gente que a gente vai começar mais uma jornada, mais uma aventura. Eu vou receber várias pessoas, diversos tipos de pessoas. E tem uns papos muito legais que eu sempre tive. E vou continuar tendo aqui, junto com vocês, no Rumble. Então, seja todo mundo bem-vindo. E bora pra mais uma aventura. Aê, olha que bacana. Já achamos o canal do Monark. Molinho, né? Pô, muito legal isso. Isso é bom por vários aspectos, gente. Porque isso significa, sabe o quê? E o Rumble vai começar a fazer propaganda. Já tem propaganda no Rumble. Igual o YouTube, com monetização, de você ganhar dinheiro e coisa e tal. Já tem isso lá nos Estados Unidos. Os produtores, os youtubers americanos, já fazem, já ganham dinheiro. Igualzinho o YouTube. É um competidor do YouTube. E aí, o legal é isso. Ou seja, eu já tenho meu canal lá. Não sou monetizado, porque eu sou um produtor brasileiro. Mas, agora que vem o Monark, é possível que venha mais audiência, que venha mais gente para assistir vídeos aqui no Rumble. E, com isso, a gente tem, de novo, monetização. Olha que maravilha. Ia ser muito bacana isso, hein? Vai ser bom para muita gente. O pessoal libertário, que tem esses canais um pouco mais assim, é lógico. Como eu falei, o Rumble, ele também tem política de censura. Se for caso extremo, coisa e tal, ele vai cortar o canal. Mas, é muito mais ampla que a do YouTube. Então, principalmente, você tem a vantagem da competição. Você começa a ter, agora, duas plataformas que precisam competir entre si. O YouTube, mesmo que você vai ficar no YouTube, o YouTube vai pensar duas vezes antes de cancelar o seu canal, porque sabe que você vai imediatamente para o concorrente, né? Então, essa é a forma correta do mercado resolver esse problema. É o que eu falo sempre. Esquece esse negócio de chorar para político, pedir controle, não sei o que lá. Não, não deixe, proíbe o YouTube de bloquear meu canal. Não, esquece isso. Vai para o Rumble. Agora, a gente tem tudo para ter uma outra plataforma com alto rendimento, com uma boa monetização. Não vai ser tanto quanto o YouTube no primeiro momento, é verdade. Mas o YouTube começou também assim, meu amigo. O YouTube começou dando merreca. Quem começou no YouTube, depois, ganhou dinheiro para caramba, porque, à medida que o negócio foi crescendo, foi ganhando muita grana. Então, eu espero, sinceramente, que seja um sucesso enorme. Isso vai me ajudar também, pessoalmente. Achei excelente. Parabéns, Monarque, pela iniciativa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.